É o menor das bravas, né? Então toma, toma, sequência de pica Vai se posicionar e tu senta pro cima Fica tranqs Que hoje o THT passa a pica Fica tranqs Joga o bucetão pros terroristas Fica tranqs Que hoje o THT passa a pica Fica tranqs Joga o bucetão pros terroristas Você queira 17 E elas querem se bucetar Mas cheguei aqui no 12 E elas querem se bucetar Fica tranqs Depois se co... Fica tranqs Depois se bota o pamamá 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 Então toma, toma, sequência de pica Sequência de pica, sequência de pica Então toma, toma sequência de pica Então toma, toma sequência de pica É o menor, prazo pra banheiro Então toma, toma sequência de pica Vai se posicionar e tu senta pro cima Fica Trux, depois o THT passa pica Fica Trux, joga o bucetão pros terroristas Fica Trux, depois o THT passa pica Fica Trux, joga o bucetão pros terroristas Mas cheguei na 17 e elas querem se embucetar Mas cheguei aqui no 12 e elas querem se embucetar Fica Trux, depois o THT passa pica Fica Trux, depois o THT passa pica Fica Trux, depois cê bota o pa mamar Fica Trux, depois cê bota o pa mamar Então toma toma sequência de pica sequência de pica sequência de pica Tchau, tchau.